Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal Diarista Investidora e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Sim gente, eu sou uma diarista que quer no futuro ter uma renda passiva, uma aposentadoria vindo dos investimentos e para isso todos os meses eu invisto um pouco. Desde que eu voltei a pegar firme, eu não deixo de investir um só mês, nem que no mês eu só invisto 100 reais, não importa, eu não parei mais de investir. E hoje gente, eu vim trazer para vocês quanto que eu ganhei de proventos do fundo imobiliário e RDM11. Para você que chegou aqui agora, fundo imobiliário é um tipo de investimento, um fundo de investimento, se trata de renda variável, ou seja, é um investimento registrado na bolsa. O seu ticket de negociação é o IRDM11 e como que se dá um fundo imobiliário? O fundo imobiliário é criado, as pessoas compram cotas desse fundo que foi emitida no mercado e com os recursos captados, os gestores, administradores vão agora alocar esse patrimônio, trazer rendimento para o fundo e consecutivamente os cotistas vão ser remunerados com proventos, logo aí já se sabe o que são proventos, é a remuneração concedida aos cotistas, no caso de ações, aos acionistas, tá bom? Então hoje eu vim trazer para vocês os meus proventos no fundo imobiliário e RDM11, que lá no início os meus primeiros proventos, se eu não me engano, foi 3 reais e alguns centavos que eu comprei de início 3 cotas e nesse período ele estava pagando bem por conta da inflação, porque é um fundo que traz rendimento indexado à inflação. Então quando o IPCA está alto, ou seja, quando a inflação está mais alta, esses fundos trazem mais rendimento, né? As suas alocações dos patrimônios, do patrimônio, traz mais rendimento para dentro do fundo, consecutivamente o cotista ele vai receber mais, por quê? Porque os fundos imobiliários tem que distribuir aí pelo menos 95% do lucro caixa de cada mês, né? Logo a gente já se vê que é um tipo aí de investimento em renda variável que não vai crescer muito, né? Em termos de patrimônio, a não ser que seja aquela situação em que a cota fica mais cara, mas não porque ela vale mais, e sim porque o cotista está disposto a pagar mais, né? No caso do PVP mais alto, porque muitas vezes paga bons dividendos, né? No caso de FIIs de tijolo, aí tem muitas unidades físicas aí, né? Do seu patrimônio, do seu portfólio, como por exemplo, muitos shoppings ou muitos galpões logísticas, aí o pessoal fala, hum, por mais que não paga muito provento, proventos não são tão altos, mas tem muito patrimônio aí líquido já dentro do fundo, vão começar a investir, com isso aumenta o valor da cota. Como também os fundos imobiliários de papéis, né? Eles não tendem a crescer muito, mas quando eles pagam proventos altíssimos, né? Os cotistas ficam de olho, começam a entrar mais cotistas no fundo, né? Mais investidores no fundo, com isso tendem a valorizar, né? O preço ali que está sendo negociado, e não necessariamente é o preço de patrimônio, mas sim o preço, né? Sobre o valor do patrimônio, o preço de negociação. E, gente, o fundo imobiliário RDM11, ele é um fundo que investe, né? Em papéis, o seu portfólio é composto de dívidas imobiliárias, né? Ou seja, ele pega as dívidas imobiliárias ali, que foram transformadas em CRIs, ele compra essas dívidas e ele faz o quê? Ele agora se torna um detentor dessas dívidas, né? E consecutivamente, ele vai receber aí a dívida e mais todos os juros, que a gente sabe que no país que nós moramos, o país tem os seus impostos muito altos, então a gente sabe que às vezes a pessoa compra um apartamento, uma sala comercial, né? Vamos dizer aí que o valor é 300 mil, quando vem acabar de pagar, né? Daqui a 30 anos, esse valor pulou ali para quase um milhão. Bom, isso é só uma simbologia, tá? Às vezes, ou é um apartamento simples de bairro, que custa ali 120 mil, mas como foi financiado em 30 anos, por conta dos juros altos, no final do financiamento ali, quando a pessoa vai ver, é 120 mil vezes 3, ou seja, né? Se paga praticamente dois imóveis a mais, né? Por conta do financiamento. Então, o fundo compra essa dívida por quê? Porque muitas vezes a construtora quer ali, né? Receber logo o dinheiro daquele financiamento para continuar sua obra, pagar seu funcionário, né? Ter suas obrigações ali, tudo bonitinho. E como o proprietário, né? O futuro proprietário comprou em 30 anos, financiou em 30 anos, o que é que ele vai fazer? Ele vai emitir essas dívidas através de uma securitizadora. É aí que vai entrar o fundo e comprar essas dívidas. E o fundo imobiliário pagava, gente, uns proventos aí até alto, viu? Na época da inflação, eu lembro que, eu não sei se foi julho do ano passado, eu cheguei a receber R$1,35 por cota, gente. Pensa na época das vacas gordas dos proventos altíssimos, né? Mas a gente sabe que a deflação foi acontecendo, foi acontecendo, e isso sim é muito bom. Por quê? Porque a gente sabe que qualquer dinheiro que tenha na nossa mão aqui fora, né? Fora do mercado lá financeiro, de investimentos, o poder de compra aumenta, né? Quem entrava no mercado aí, há uns 8, 7 meses atrás, podia ver aí que estava tudo muito caro. E com a deflação, você entra hoje no mercado, dá para trazer mais itens com o mesmo valor que você ia antes, né? E agora, por conta da deflação, gente, os proventos foram caindo, mas ainda assim, eu considero, sim, bons proventos. E na minha opinião, na minha opinião, Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de ativo, tá? É apenas a fim demonstrativo, educativo, mas na minha opinião, sim, é um bom fundo. Ainda é um bom fundo, e eu acredito que ainda vai continuar sendo um bom fundo, né? Mês passado, ele pagou aí, né, 70 centavos por cota, gente, se eu não me engano, e foi bem... Acho que foi o menor provento desde quando eu comecei a investir no fundo. Mas renda variável é isso mesmo, um mês paga poucos proventos, no outro mês pagam proventos melhores, aí já tem aquele outros fundos imobiliários que antes tinha pago proventos menores, mas no mês que um pagou menos, o outro paga mais, e isso que é o legal da coisa, do rendimento aí dos fundos imobiliários. No momento que eu gravo esse vídeo, o valor da cota atual é de R$0,91. No período de um ano, 52 semanas, o valor mínimo da cota foi R$0,88 e o máximo R$111,52. O dividend yield, gente, que é aquele indicador, né, que mede aí a performance, né, de um investimento mediante ao que ele remunera os seus cotistas, está em 14,51%, um bom dividend yield. E nos últimos 12 meses, ele pagou aí R$13,21 por cota. Bom, o seu valor patrimonial, ou seja, de quanto cada cota vale, de fato, né, mediante a avaliação, né, de todo o patrimônio, vale aí R$92,80, porém, né, como está sendo vendido a R$91,06, a gente já vê um PVP aí de R$0,98. E o PVP, pessoal, é um indicador, né, que nos informa se o valor de uma ação ou de um ativo está relativamente caro ou barato, né, mediante aí o valor de negociação do momento. E como está aí a R$91,06, claro que está com PVP, né, mais barato, descontado aí, porque o valor de fato que vale por cota é de R$92,80. Isso indica que está aí, né, com 0,02% aí de desconto. Bem, gente, eu tirei o print, né, lá da minha posição no fundo, lá dentro da minha corretora, a minha corretora é a Rico, e aqui vai mostrar exatamente que eu tenho hoje, né, 18 cotas, essa aí é a minha posição no fundo, com 18 cotas, vai mostrar o preço médio, né, de abertura, o meu preço médio está R$104,51. Gente, lembrando, né, que quando um ativo está bem descontado, é uma oportunidade de comprar, né, e baixar aí o preço médio, tá? Claro, desde que o investimento, o fundo faça sentido para você, né, desde que você possa comprar no momento, porque às vezes vem a oportunidade de compra, mas a gente não tem uma reserva de oportunidade. E aqui ele vai mostrar todos os meus proventos acumulados que eu já recebi do fundo desde quando eu comecei a investir, gente. 142,72 de proventos, tá? Para mim, é muito provento, gente, porque eu comecei a investir, eu acho que em abril do ano passado, e eu comecei com três cotinhas, então a gente vai ver que, por mais que o fundo está pagando provento aí, né, mais baixo, mas já distribuiu ao longo de 12 meses bastante provento. O fundo vinha pagando proventos bem altos aí, né, com a inflação, só que na deflação, a partir aí do mês 10, né, foi caindo para 0,85, mês 11,78, mês 12,70, e agora, né, no mês 1 de 2023, aumentou aí um pouquinho, né, para a alegria dos cotistas, e pagou aí, ó, 0,89 centavos por cota. Um outro demonstrativo, gente, que eu trouxe aqui para vocês, é que o fundo, né, fala aí que vai pagar 0,89 centavos, né, 63, essas casinhas aí, né, fracionárias. E será que ele paga as casinhas fracionárias tudo? Olha, então, eu simulei aqui, tá, 0,89 vezes 18, dá 16,2 centavos. Então, eu peguei a terceira casinha, 0,89,6, vezes 18, dá 16,12, né, e aí eu peguei aí todas as casinhas, né, as quatro casas aí decimais, né, todas as casas, e tá aí, ó, 0,89,63, vezes 18, dá um total de 16,13, né, e sobra esses avos aí, 34 avos. E será que bate? Sim, gente, bate, tá? Eu recebi aí 16,13 reais, então, sim, ele paga mais casas, né, e não só as duas primeiras. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo se vocês têm RDM11, quantas cotas vocês têm, quanto vocês já estão tirando nesse fundo por mês, e se vocês gostam desse fundo, não deixa de comentar aqui, tá bom? Beijo, gente, até a próxima, e a gente se vê no próximo vídeo, e que Deus abençoe a sua vida, a sua saúde, e a sua vida financeira também. e a sua vida financeira também.